A Orquestra Filarmônica da UFPR apresentou seu terceiro concerto do ano, Les Illumination e outras poesias sonoras. Com regência do maestro Marcio Stornegall, o concerto explora a íntima relação entre música e poesia, transportando o público para um universo de sensações e emoções. O concerto abriu com o prelúdio de Claude Debussy, uma obra que nos conduz a um cenário onde o fauno vaga por um bosque, imerso em sonhos e desejos, enquanto busca pela linfa que ele se apaixonou. Eu tive a ideia de fechar esses dois eixos, um de poesia e outro dessa relação com música francesa, não só de compositores franceses, mas desse som de música francesa. E me veio a mente o prelúdio para a tarde de um fauno, do Claude Debussy, que é baseado num poema de Mallarmé, e que, enfim, mais francesa do que esse prelúdio é quase impossível. E é um concerto que, embora apresente esses dois eixos de conexão, ele é muito variado, porque é uma obra contemporânea, uma obra de uma compositora viva, uma obra da década de 40 e uma obra da virada do século, do final do século XIX. O concerto também traz a obra Trama para Avioncelo e Orquestra, de Marisa Rezende, que esteve presente no segundo dia de apresentações como homenageada. A obra inspira-se no poema de Simborska e explora o contraste entre oposições, traduzindo a tensão e a profundidade das palavras em sons, como nos conta o diretor artístico da orquestra, Harry Crow. É uma homenagem a ela, Marisa Rezende, ela, esse ano completa 80 anos. É uma obra muito sutil, que trabalha com texturas muito delicadas. Temos como solista nessa obra o Marcos Ribeiro, que é o violoncelista da nossa orquestra, e a Tayana Reverso, que veio especialmente de São Paulo para cantar o Les Illuminations, do Britten. Les Illuminations, de Benjamin Britten, é a maior obra do programa, e transporta o público para uma viagem introspectiva, onde nostalgia e apreensão se misturam, refletindo as memórias e os medos do compositor em tempos de guerra. A proposta trazida pela Orquestra Filarmônica da UFPR é a poesia e sua relação com a música. Ele já encarava uma série de desafios, pois ele era pacifista, era gay e sofria muita discriminação por isso, e via com a perseguição que ele sofria a perda de um mundo, a perda de uma inocência. E essa obra reflete muito isso. Ele vai buscar, inclusive, na poesia francesa, foi o único ciclo que ele escreveu no outro idioma que não fosse inglês, porque ele foi um compositor muito importante para a música inglesa, e esse ciclo se tornou uma das obras dele mais conhecidas. É uma obra muito difícil do ponto de vista técnico, para a orquestra é um grande desafio. Música e palavra caminham juntas, criando uma linguagem que transcende o som e a poesia. E é essa fusão que a Orquestra Filarmônica buscou traduzir nesse terceiro concerto. Então, eu espero que o público consiga, ao mesmo tempo que encontrar pontos em comum, também perceber a diferença de cada obra, e saia aqui com esse, digamos, inseminado por esse mundo de cores e de luzes que a gente quer trazer hoje à noite. Música e a Orquestra Filarmônica